Mais uma manhã especial aqui no Devocional Intimidade, falando sobre o universo maravilhoso de ser mãe. Meditando na graça divina de viver a experiência maravilhosa de gerar um filho, de construir uma história no universo maravilhoso da mãe. Eu tenho aqui comigo nessa manhã a Bruna, mais uma vez, né, minha querida? Mais uma vez. Que bom você estar aqui, bom dia. Bom dia. Linda, né? Olha só que mãe bonita, mamãe jovem, tem dois filhos, né, minha querida? Dois filhos. O que é ser mãe pra Bruna? Olha, no começo foi um mistério. Foi uma descoberta total, porque eu fui mãe muito, muito cedo, muito nova. Quer dizer, aos 18, com 20 anos, eu já estava com o Natan. Já era mamãe. Então, na época, naquela toda maturidade nossa, foi um mistério mesmo. Na verdade, eu aprendi muito com o Natan. Depois vinha a Sara, toda aquela faculdade que eu fiz com o Natan, com a Sara já foi muito mais fácil. Mas... Que o primeiro filho é aquela coisa, né? Você, meu Deus, será que eu vou saber fazer? Como é que é? Primeira coisa, eu lembro que quando o Cristian nasceu e deitaram ele em cima de mim, eu não sabia se eu botava a mão ou não sabia se eu... Foi. O meu maior medo foi o tal do umbigo que fica ali. É, né? Até pra trocar a fralda, aquilo pra mim, eu dizia assim, se eu encostar isso aqui vai arrebentar, vai. Um primeiro banho. Então, assim, é todo primeiro, né? Primeiro filho, tudo é novidade. Tudo é primeiro ali. E essa semana eu falei uma frase, até a Sandra recordou. Mas o mais incrível de tudo é que quando nasce filho, nasce uma mãe junto. Ela vai todo dia, claro que a gente não sabe tudo, mas é como se tudo já tivesse... E realmente tá lá dentro da gente, né, Bruna? É impressionante. Eu tenho visto isso muito na Sara. Quando ela tá ali brincando de boneca, de casinha. Meu Deus, ela tá com quatro aninhos só. Mas eu vejo um instinto de mulher ali já. Já vejo uma mãe, porque ela pega o neném. E foi impressionante que teve um dia que eu peguei ela sentadinha e ergueu a blusa e tava dando de mamar no peito. Pra boneca. Aí eu olhei aquilo, eu queria começar a rir. Eu pensei, não. Eu vou deixar, não quis interromper aquele momento dela de mãe e filho. Mas é impressionante. A gente nasce com isso. Sem perceber, a gente nasce com isso. E é tão maravilhoso. E eu tava falando, eu fiz questão de trazer a Bruna hoje aqui. Porque a mãe, ela merece ser linda, merece ser cheirosa, bem cuidada. Com certeza. E a Bruna é maquiadora, é cabeleireira. A Bruna cuida dos meus cabelos também, né? A gente tá no impasse agora, se faz, se não faz, né? Pra tirar os brancos e pra não deixar e tal. Mas a gente hoje vai mostrar, né, Bruna? Uma maquiagenzinha simples pra mãe. Aquela maquiagem do dia a dia, né? De como tá se preparando. Porque acho que a mãe, ela não precisa... É porque ela é mãe, porque ela é dona de casa. Ela não precisa simplesmente sair de qualquer jeito. Ela pode estar saindo bonita. Com certeza. Não precisa gastar tanto tempo pra isso, né, Bruna? Não, não. Não tem necessidade. O básico do básico. No você acordar. Num dos cursos que eu estava, foi bem interessante que a pessoa que estava dando o curso, ele disse, olha, se você levantar pela manhã, antes de fazer qualquer coisa, tomar um bom copo de água. E antes de qualquer coisa, antes até de você colocar a sua água pra ferver, pro café e esperar. E depois passar ali, vai ter que tirar esses cinco minutinhos, mas não esquecer do protetor solar. Mesmo dentro de casa, muitas pessoas pensam que, ah, não, se eu só se eu for certo. Não. Mães, dentro de casa mesmo. A gente sabe que a própria lâmpada já faz aquele trabalhinho de... E cria um hábito, né, de você estar sempre passando. Eu tenho esse hábito, assim, aí de repente você está falando, nossa, mas o devocional, vocês estão falando de beleza. A Bíblia está cheia de beleza. E Estério ficou um ano se embelezando. Exato. Entendeu? Pra casar, pra ser... E como é bonito, né, a gente chegar a ver... Sim. A minha mãe já está com 50 e alguns tantos, né? Eu não sei precisar bem certinho quantos tantos. Mas a minha mãe, ela tem as suas marquinhas, tudo. Mas é uma mulher que está ali, é tão bonito que a gente chega e ela diz, ó, mãe, como você está linda, está maquiada, está arrumada, né? Eu acho assim, ó, as marquinhas da vida é o que vai te mostrar ali o teu tempo de experiência, o teu tempo de vida. Mas você também pode estar... Dando uma... Dando uma ajeitadinha. Dando uma ajeitadinha, né? Um jeitinho nisso. E é muito fácil, muito prático. Que legal. Que vai te tomar 5, 10 minutinhos da manhã, vamos por assim, né? É, né, exatamente. E vai sair mais bonita. Então a gente vai ficar agora com uma adoração. E depois a gente vai voltar, já a gente tem uma modelo linda aqui, uma modelo jovem. Essa manhã não é mamãe ainda, né? Ela está escondidinha aí, né? Mas eu creio que daqui a um tempo também vai ser mamãe. E a gente vai mostrar pra você, mamãe. Uma maquiagem bem rápida, pra você sair linda, minha querida. Porque a palavra de Deus diz que a mulher, ela é bela. Ela é formosa. Deus te fez bela, mamãe. E hoje a gente vai aprender com a Bruna aqui no Devocional Intimidade. Você fica com essa adoração, com a frase do dia. Depois a gente volta pra Bruna ensinar pra gente. Eu também quero aprender pra ficar bem bonita pra adorar o Senhor Jesus, amém? É só um minutinho e a gente já volta. Fica então com uma linda adoração. Música Tchau. 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 Tchau.